Tudo bem, pessoal? Vamos falar hoje dos gastos do presidente da Câmara com viagens, mordomias e verbas secretas. Em apenas cinco meses, o presidente da Câmara, Arthur Lira, gastou R$ 1.250.000 com jatinhos, carros oficiais, seguranças e verbas secretas para manter as despesas da residência oficial. Isso representa 40% a mais do que foi gasto pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, no mesmo período. Juntos, eles superaram os R$ 2.000.000. Só as despesas com jatinhos de lira chegaram a R$ 724.000. Dos 38 voos que fez, 24 foram deslocamentos para sua casa, em Maceió, e visitas a obras nos seus redutos eleitorais, nos finais de semana. As diárias para os quatro seguranças que acompanham o presidente nessas viagens somaram R$ 51.000. Mais R$ 83.000 foram gastos com passagens aéreas para os policiais legislativos que não viajam no jatinho oficial. Mas as mordomias não param por aí. As despesas secretas da presidência, principalmente com a residência oficial, somaram R$ 306.000 em cinco meses. Só em fevereiro foram torrados R$ 118.000. Essas compras ficam sob sigilo para preservar a segurança das autoridades, diz a Câmara. Assim, fica impossível saber o que é servido nos banquetes palacianos. Nem os mesmos gastos dos ex-presidentes da Câmara estão abertos. O presidente também fez seis viagens para São Paulo, utilizando jatinhos da FAB, a um custo médio de R$ 35.000 a viagem. Apenas uma delas está registrada na sua agenda oficial. Em 25 de maio, uma terça-feira, ele esteve na CEO Conferência do BTG Pactual. Na mesa, a Agenda Política Brasileira, ele falou sobre o papel da Câmara dos Deputados. Nas viagens para Alagoas, nos finais de semana, custeadas pelo contribuinte, ele teve atividade típica de pré-campanha eleitoral. Em 5 de março, por exemplo, um aviso nas redes sociais. Arthur Lira está em Arapiraca. Ele mesmo anuncia, participei hoje com o prefeito de Arapiraca do lançamento de obras na cidade. Em 1º de abril, o presidente da Câmara informa que entregou 192 unidades do programa Casa Verde Amarela, em Campo Alegre, em Alagoas. Diz que a obra do residencial Jorge Gomes teve investimento de R$ 14 milhões e vai beneficiar cerca de 800 pessoas. Em 19 de junho, participou da entrega de um centro de reabilitação em uma unidade básica de saúde em Teotônio Vilela. Ele também esteve no lançamento da Pedra Fundamental de Novos Equipamentos de Saúde. Na noite anterior, participou da entrega de equipamentos agrícolas em Olho d'Água das Flores, no sertão de Alagoas. Em 3 de julho, foram entregues caminhões, retroescavadeiras e arados. Entregamos na manhã deste sábado diversos maquinários à prefeitura de Jequié da Praia, afirmou o presidente. Vamos falar agora dos carros chapa branca. As autoridades públicas costumam usufruir de carros oficiais. O presidente da Câmara conta com três. São um Ford Edge blindado, para proteção do presidente, mais dois Ford Edge sem blindade, para uso da sua equipe de segurança. O custo mensal da frota fica em R$ 18 mil. Só a mensalidade do carro blindado fica em R$ 10 mil. A Câmara mantém ainda um veículo SUV alugado no Rio de Janeiro, a um custo anual de R$ 143 mil. Em cinco meses, o aluguel de carros à disposição de lira já custou R$ 89 mil. Vai fechar o ano em R$ 214 mil. Em dois anos de mandato como presidente, serão R$ 430 mil. A Câmara também aluga 19 veículos Corolla, da Toyota, ao custo anual de R$ 618 mil, para integrantes da mesa diretora, mais o procurador parlamentar, o corregedor, o ouvidor-geral, o presidente do Conselho de Ética e a procuradora da mulher. O blog tentou obter os gastos secretos da presidência da Câmara por meio da Lei de Acesso à Informação, em janeiro deste ano. A presidência foi alertada que, em um ato da mesa, prevê que as informações classificadas como reservadas terão restrição de acesso de até cinco anos, a partir da sua data de produção. Assim, o blog solicitou informações até outubro de 2016. Mas a Câmara encontrou uma saída esperta para manter o sigilo. Respondeu que, considerando que as informações solicitadas foram reclassificadas para o grau secreto, deverão ser mantidas em sigilo por um período de 15 anos. Como mostraram reportagens do blog, os gastos dos presidentes da república no Palácio de Alvorada ou nas suas viagens, pagos com cartões corporativos, ficam sob sigilo somente até o final do mandato. Os dados do ex-presidente Lula, Dilma e Michel Temer, quando eram presidentes, já estão abertos. A transparência mostra que os jantares palacianos têm camarão GGG, barbatana de tubarão a 3.500 o quilo e cachaça Havana a 400 reais a garrafa. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, cotado para o cargo de presidente da república, já está experimentando as mordomias que o poder oferece. Em cinco meses no cargo, ele gastou R$ 877 mil com viagens para casa nos finais de semana ou para compromissos em São Paulo e Rio de Janeiro, alguns deles fora da agenda oficial. Dos 42 deslocamentos, 25 foram de ida e volta para Belo Horizonte. A maior despesa de Pacheco foi com os jatinhos da FAB, R$ 486 mil. Mas as diárias e passagens dos seguranças, além das despesas sigilosas feitas com cartões corporativos, somaram R$ 200 mil. As despesas com a residência oficial chegaram a R$ 100 mil. Mas essas também estão sob sigilo, supostamente para garantir a sua segurança. Viajar para a casa de jatinho oficial nos finais de semana é privilégio para poucos brasileiros. Mais exatamente cinco. O presidente da república, o vice-presidente, os presidentes da Câmara e do Senado e o presidente do Supremo Tribunal Federal. Pelas normas de decreto do presidente Jair Bolsonaro, publicado em março de 2020, o deslocamento dessas autoridades de jatinho para o local de residência se justifica por motivo de segurança. As despesas com a residência oficial do presidente do Senado também são mantidas em sigilo. Assim, não é possível apurar o que é consumido e quanto custam os banquetes oferecidos na residência. Mas pelos gastos dos cartões corporativos, dá para saber que o administrador da residência, Francisco Gomes, fez pagamentos no valor de R$ 80 mil neste semestre. Tudo com material de consumo. Há alguns gastos curiosos. A direção do Senado fez 26 compras de buquê de flores, a um custo total de R$ 17 mil. Há também 72 pagamentos ao restaurante do Senado, no valor total de R$ 12 mil. Quatro deles acima de R$ 400, um no valor de R$ 642. Se você gostou dessa matéria, continue enviando comentários, críticas e principalmente sugestões para os próximos vídeos. Siga o meu conteúdo no Twitter e assine grátis a minha newsletter na Gazeta do Povo. Até mais! Tchau! 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 Tchau!